olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olha só pessoal a promoção de final de ano que estou fazendo então é o seguinte 50% de desconto nos meus livros de tricô de crochê vestuários para adulto criança ok são peças maravilhosas tem adorno motivos acessórios tem pontos em crochê são livros com mais de 600 itens também eu tenho tá tem alguns que têm mais de 2 mil itens também ok pontos para saias para quem gosta de fazer saias vestidos então tem peças bem variadas com a partir de r$ 60 do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro vocês podem estar pedindo por e mail ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti